Primeiramente vocês terão que entrar em Amistoso, depois quando entrar, aparecerá a página que terá um boneco azul, nessa tela, você terá que colocar o boneco para o lado, ficando no meio, aperte X, depois de apertar o botão, uma notificação será exibida na tela, aperte SIM e você será direcionado para a escolha dos times, escolha qualquer time e também selecione o uniforme, e aperte para Continuar. Agora escolha também as configurações que achar melhor para você, aperte OK e você irá direto para a partida, e logo verá que os times estão jogando, sem que você mexa nos botões. E é isso pessoal, até o próximo tutorial. Eu Niquinho, agradeço a sua presença por aqui. Ah, e não se esqueça de inscrever-se, e ativar o sininho, e ajudar demais o canal a trazer ótimos conteúdos para vocês, valeu, tchau. E aí